Aí, ó, dia 16 de agosto de 2017, esse filhotinho aí, ó, com seis dias de vida. Tão lindos, graças a Deus, muito saudáveis. Tô dando um pouquinho de papinho aqui só pra dar uma ajudada na mãe. Na mãe. Tão começando a abrir os olhos. E a mãe tá aqui, ó. Valeu!